E o Sempre Bem está de volta agora para fazer todo mundo queimar calorias, isso mesmo. Hoje vamos aprender tudo sobre uma modalidade de exercício físico que é muito famosa nas academias. Estou falando do velho e bom estepe para conversar com a gente sobre essa modalidade. Nós estamos recebendo a professora Eveline Souza e também o professor Ataíde Aguiar, que é um fã dessa modalidade, né Ataíde? Sim, sim. Eveline, como é que a gente pode fazer o estepe, ser nosso aliado na queima de calorias, atonificar o corpo, os músculos, tudo bom? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que bom, você é sempre bem-vinda. Essa modalidade, ela vem do ato de andar. Então a gente faz uma coreografia subindo e descendo da plataforma, com movimentos alternados ou movimentos unilaterais. Trabalhando os dois lados de formas iguais. Ou seja, ela é indicada para todo mundo. Sim, sim. Com certo cuidado, quem tem algum problema de joelho, a altura do estepe que é importante, a velocidade da música. Então são vários fatores que influenciam na modalidade para fazer a aula. Pois é, a altura do estepe pode variar de quanto a quanto? Sim. O mínimo de 10 centímetros, para quem está começando, mais baixinho, o máximo de 15 centímetros, que é o permitido para executar a aula, para fazer a aula. Durante os exercícios, são feitas coreografias ritmadas em cima, ao redor do degrau. Dá para aprender essas coreografias rapidinho? Quem vai me responder é o Ataíde. Opa! Sim, dá para aprender. A aula é bem dinâmica, né? E algumas coreografias vão sendo passadas ao longo da aula. Então tem como a gente conseguir acompanhar a professora e fazer a aula de uma maneira bem bacana. É legal para exercitar a coordenação motora também, né, Eveline? Bastante. E a memorização. A memorização, é verdade. Quem não tem esse estepe aqui, propriamente dito, em casa, pode fazer uma aula de estepe de outra forma? Com escada, por exemplo? Sim, é uma opção. Só que são movimentos mais limitados. E de preferência, usar o tênis. Sempre, usar o tênis sempre. É da segurança. E se for se aventurar numa banquetinha, numa coisa tão apropriada, tem muito cuidado, né? Muito. Só se for um banquinho de madeira, que você possa colocar o pé todo em cima do material, né? Certo. Tem uma nova modalidade aí, a Zumba Estepe, que está fazendo o maior sucesso. Fala um pouquinho. Na verdade, são várias modalidades no mercado. Tem a Zumba Estepe, tem o Estepe Funcional. Sim. Está crescendo bastante a nível nacional. Mas o bom e velho Estepe, isso aí nunca vai morrer. Eu tenho certeza disso. Eu, como amante do Estepe Tradicional, tenho certeza que não vai morrer. Todo mundo, um dia, já fez uma aula de Estepe na vida. Agora, me fala uma coisa. O que interessa pra gente? Quantas calorias, em média, a gente perde numa aula de Estepe tradicional mesmo? Então, assim, a média de 300 a 500 calorias, dependendo de cada praticante. Uma aula varia entre 50 minutos até uma hora de aula. Então, depende muito de cada praticante, da intensidade da aula, do movimento que vai ser feito, do deslocamento que é feito ao redor do Estepe. Então, são variáveis, inúmeras variáveis que vai dar a questão da intensidade pra queimar mais calorias. Quais os maiores benefícios do Estepe? Coordenação, equilíbrio, lateralidade. Às vezes, o aluno se perde. Você fala direito, ele vai pra esquerda e vice-versa. Memorização, que pra mim é o fundamental. Pra mim, eu sempre falo nas minhas aulas, que a melhor aula contra o Alzheimer é a aula de Estepe. Porque toda aula é diferente. Eu, por exemplo, não repito aula. Toda minha aula é diferente. Nós temos a mesma base, mas as coreografias, as variações, é que vai mudando em cada aula. Então, o aluno, ele vai pra aula sem saber o que é a aula. É um desafio. A aula de Estepe é um desafio. Por isso se chama aula mais inteligente. A aula de Estepe inteligente, por ser uma aula que você não repete. Toda aula é diferente. E não vale timidez, né, Thaís? Esse negócio de dizer assim, ah, eu vou pra direita, eu sou desengonçado. Às vezes a gente erra um pouco, mas no final sempre dá certo. Então vamos ao que interessa, né? Vamos aprender alguns passos de Estepe. Vamos sim. Solta a música, produção. Vamos lá, Thaís. Vamos lá. Marcha. Sempre o professor de frente pro aluno. A gente marcha com a esquerda e o aluno com a direita, tá? Certo. Segue a batida da música pra entrar direitinho. Marcha. Atenção, a gente vai subindo o Estepe, tá? Prepara. Quatro. Três. Dois. Só um joelhinho. Subiu. Eleva. São movimentos alternados. Assim e passinho. Simples. Lembrando sempre de colocar o pé todo em cima da plataforma. O que acontece muito na aula é o aluno fazer a aula toda assim, ó. É perigoso ele escorregar, cair, confessar. Então sempre ter atenção do aluno. Além de estar olhando para o seu professor, olhar para o seu Estepe também, pra onde está pisando. Três joelhos. Subiu. Um. Dois. Dois. Três. Já começa a aumentar a intensidade da aula, tá? Três joelhinhos. Mantém. Uma. Duas. Três. Mais um pouquinho. Uma. Duas. Três. A gente pode pisar, ó. Uma. Duas. E eleva o joelhinho. Ah, que legal. Que legal. Pisa dois e três. Já começa a ter variações da aula, tá? Então a aula toda é assim. Em variações, montando várias coreografias, certo? Pisa. Uma. Duas. E eleva. Marcha. Só marchar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. O outro lado. Pisa um. Pisa dois. E eleva. E eu marcho. E eu vou transformando essa marcha, tá? Joia. Seis. Sete. Oito. Pisa. Pisa e eleva. Passo básico. Eu vou fazer essa marcha subindo e descendo. É a melhor forma de ensinar esse passo básico. Você tá marchando no chão e você sobe marchando. Só que você sobe quando tiver subindo o integral. Subindo e descendo. Mais uma vez. Um. Dois. E eleva. Passo básico. Chão. Última vez. O outro lado. Sempre lembrando de trabalhar os dois lados iguais, tá? Maravilha. Passo básico. Quatro. Três. Ok. Machou. Joia. É isso aí. Ou seja, fazendo esses movimentos meia hora por dia já dá pra... Maravilhoso. Queimar umas calorias bem legais. Tem pessoas que vão caminhar. Você pode fazer step. Até na sua casa mesmo. Se tiver um banquinho de madeira com uma escada. Coloca uma musiquinha e vai. Eveline, você é maravilhosa. Obrigada. Obrigada, obrigada, Taíde. Tchau, tchau, tchau.